O forte elenco do Pai sendo para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, no vídeo de hoje quero dar minha opinião em relação à montagem do elenco do Papão nessa temporada e com a chegada de alguns reforços, com a sequência de partidas também invictas nessa Série B, chegando naquela meiuca, na metade da tabela e obviamente o torcedor vai mirar para cima. Qual é a pontuação hoje provável para um clube alcançar a Série A de 2025? Uns dados também da UFMG de quantos pontos são necessários, a probabilidade, por exemplo, do Pai sendo chegar à Série A do ano que vem contra o Z4 também, que é aquele primeiro objetivo que a gente mencionou também em outros vídeos. Da mesma forma, a necessidade que eu vejo para o Pai sendo de fato ser esse candidato ao acesso hoje é um dos concorrentes, uma das opções para brigar por ele, a chegada de pelo menos mais dois diferenciais técnicos na sequência da segunda divisão para o L dos Anos. Só de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, estamos bem pertinho de alcançar mil inscritos por lá, peço a sua colaboração também, falta menos de 20 inscritos, é muito importante a gente chegar nessa marca de mil inscritos no canal de cortes, o link na descrição e faça sua aposta na Esportiva VIP, a partir de um real, via pique, sem burocracia, todos os jogos do Papão nessa Série B, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o maior sonho do torcedor do Papão nessa temporada, que é o acesso, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e eu já tinha comentado isso ainda no ano passado, no vídeo de acesso na Série C, onde óbvio o torcedor estava aliviado, saindo da terceira divisão, mas não espere para um clube do tamanho do Paissandu, o torcedor se dá por satisfeito, por completo, jogando apenas a Série B do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza, é uma escadinha, esse primeiro ano é muito difícil, no meu entendimento até o Paissandu, ele começa com um elenco ok para a temporada, só que aposta demais e muitos nomes jovens, enfim, destaques de estaduais que acabam não agregando muita coisa. Diferentemente desta atual janela de transferências, onde aí sim o Paissandu conseguiu ir no mercado, trazer jogadores, no meu entendimento, melhores, você pode deixar a sua opinião, se você concorda, se você discorda, como por exemplo o Cazares, o Matheus Trindade também é um jogador interessante, ali mais defensivo, o Paulinho Boia também sendo um diferencial, marcando gols contra a Ponte, contra o Vila Nova também, então foi uma movimentação melhor. Ainda assim, sendo honesto com vocês, com o elenco que tem hoje o Paissandu, eu acho muito difícil um arrancar com este plantel, por quê? Porque ainda faltam algumas opções, o Paissandu perdendo 2, 3 jogadores, já tem o seu time completamente desmontado, principalmente nas opções ofensivas. Para mim o Paissandu, para buscar esse acesso, ser um candidato real, precisa fazer pelo menos duas contratações. Dois nomes que eu indicaria, seria do Rossi, que tem conversas com o Papão, e também o centravante Bergson. Agora, falo mais sobre eles, tá? Olhando para dentro do elenco, há sim jogadores bons do Paissandu, com experiência que podem, que estão ajudando nesta Série B, igual o João Vieira, o Cazares, o Quintana ali atrás, o Val, o Nicolas, a Zizli Garcia, o próprio Cazares, né? Os outros gringos do Papão nessa temporada. Um elenco ainda modesto, mais barato, né? Até mesmo em entrevista depois do jogo contra o Vila Nova, a Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Hélio dos Anjos falou, né? Que tem só 3 jogadores no elenco do Paissandu hoje, que recebe mais do que 100 mil reais mensais. Enquanto clubes como o Goiás, o Esporte, o Ceará, o Coritiba, o Santos, pagam aí 200, 300, 400, até 500 mil reais para alguns jogadores. Então, existe sim essa diferença, mas não é impossível. Até porque os elencos da Série B, eles são muito semelhantes. Vou trazer aqui também para vocês uma tabela de probabilidade de acesso. Nesse momento, segundo o portal UFMG, tá? O Departamento de Matemática da Faculdade de Minas Gerais. Vou deixar para vocês aqui, o Paissandu hoje, ele tem uma chance de apenas 4,8% de conseguir o seu acesso para a Série A. É muito pouco, tá? Por que que eu digo isso? Segundo a UFMG também, em relação a rebaixamento, o Paissandu tem 12,7%, até mais do que de subir para a Série A. Hoje, a diferença para o primeiro time dentro do Z4 é de 5 pontos, e do primeiro dentro do G4 são de 6. Então, não é uma diferença tão gritante assim. O que falta, no meu entendimento, para o Paissandu conseguir se credenciar mais, é engatar uma sequência de jogos, principalmente com vitórias. Acho que o Paissandu empatou demais, até resultados ok, ali no começo do ano, da Série B, melhor dizendo, mas pode conseguir algo a mais e tentar vencer um desses adversários diretos nessas próximas rodadas, quem sabe um Santos, um Goiás, um Havaí, tá? Acho que o Paissandu, ele precisa sim disso, igual foi, por exemplo, na derrota de virada, né? Contra o Novo Horizonte. Para pontuação, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui também no vídeo, para o torcedor até mesmo aumentar a sua expectativa nessa Série B. Segundo a UFMG, hoje o clube que chegar a 60 pontos, ele tem 91% de chance de acesso. É muita coisa, tá? É muita coisa, porque geralmente fica nessa faixa de 62, 63 pontos. Mesmo com essa Série B equilibrada, a UFMG colocando 91% com apenas 60 pontos. É pouco ponto. 58 pontos, por exemplo, tem 65% de chance de subir. Isso é intensável, se a gente olhar em outras temporadas. 63 pontos, hoje já dá como 99,6%. Então, é uma Série B que a tendência, o clube que chegar a 61, 62, já será o suficiente para conquistar o seu acesso. É óbvio que é muito ponto, né? O Paissandu tem 24. Se ele dobrasse a sua pontuação para o segundo turno, ainda fazendo tudo de novo, né? Ele chegaria só a 48, ou seja, para escapar ali mesmo. Só que, para escapar esse ano, a tendência é que seja 43 pontos, tá? Segundo a UFMG também. Só que, 48, tá? Pode não ser muita coisa. Se você ganhar mais 4 jogos, 48 você sai para 51, 54, 57, 60. Sabe? Então, a diferença não é tão grande. Você pega quantos jogos que o Paissandu deu bobeira nesse ano, nessa Série B, nesse primeiro turno, que poderia perfeitamente ter ganhado, principalmente na Corozou. Você soma mais 4 jogos a isso, né? Se o Paissandu tiver 4 vitórias, né? Se o Paissandu fizer o mesmo turno para o segundo turno, né? Chegando aí 24 com 24, 48. 48 com mais 4 vitórias, você já chega nessa faixa de 60. Se o Paissandu fizer a mesma campanha desse turno, só que venceram mais 5 jogos, ele estará na Série A do ano que vem. Então, é sim uma matemática que dá para o torcedor sonhar. Só que, no meu entendimento, ainda precisa de encontrar essa regularidade, vencer mais e, principalmente, para mim, contratar pelo menos 2 jogadores diferenciados. Para você apostar nesse próximo jogo do Paissandu contra o Santos, é na esportiva VIP a partir de 1 real, via PIC, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Vitória do Papão em casa pagando 3,05 a cada real apostado. Um empate a 3 e vitória do Santos fora, 2,46. Vitória do Mirassol contra o Brusque pagando 1,52. Dois esportes contra o Amazonas também a 1,52. Vitória do Coritiba frente à Ponte Preta, 1,69. E o empate entre Goiás e Ceará a 2,90 na Serrinha. Essas e todas as outras odds você encontra na esportiva VIP. Muito simples, faça o seu cadastro, o seu depósito também no valor a partir de 1 real. E lembrando, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Até 600 reais. Não perca essa oportunidade, coloque mais emoção nesse próximo jogo do Papão diante o Santos. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Então beleza, seguindo aqui no nosso vídeo, eu acho que a temporada do País Sandu é até prudente. Em termos de não gastar tudo, enfim. É o primeiro ano de Série B, a gente entende esta dificuldade. Só que, como eu falei, acho que o País Sandu tem um elenco hoje muito inchado. Dá sim para diminuir alguns desses jogadores. Vou deixar para vocês o vídeo que eu falei sobre esse assunto na tela final. E nisso, você dispensando aí 5, 6 jogadores que podem não ser tão caros, vai, nessa faixa de 30 mil, 40 mil, já é um valor. Já é um valor que o País Sandu está pagando hoje e poderia investir em um atleta melhor. Igual, por exemplo, o Rossi. Essa informação do Globo Esporte, o jogador tem conversas com o Papão nas últimas semanas. O Rossi, o Vasco, aceitou emprestar ele para o Goiás, lá no começo da Série B, por 300 mil reais mensais. Esse era o salário dele. O Goiás pagava 100%. Só que o Vasco pode aceitar liberar o jogador pagando a metade, por exemplo. 150 mil é um valor alto para o País Sandu hoje? É sim, é uma quantia expressiva. Só que não é impossível, tá? E até mesmo porque, como eu falei, acho que o País Sandu, ele tendo jogadores como o Rossi, aumente muito a chance dele conseguir um acesso, um jogador experiente, que tem o carinho do torcedor, mesmo não tendo jogado no País Sandu, mas é um torcedor do Papão. E também passa a moral para os adversários. O País Sandu precisa de um ponta melhor para mim na sequência da Série B. Se pudesse escolher ainda, eu traria até mais um zagueiro, tá? Um zagueiro, talvez mais um lateral. Mas o mais urgente, no meu entendimento ainda, seria um centroavante reserva, ou pelo menos para brigar aí com o Nicolas, juntamente com esse ponta. Qual seria um centroavante bom aí, Guilherme? O Bergson, né? Acho que o Bergson seria esse nome, sim. A beleza que está lá no futebol da Malásia. Um nível de enfrentamento muito menor. Só que o Bergson também na Série B que já fez, ele foi muito bem. Tanto pelo País Sandu, o Náutico também na temporada de 2016. No último ano foram 38 gols em 36 jogos, lá no Johor FC. Até conseguiu uma atualização sobre o Bergson. Ele tem contrato no País Sandu, perdão, na Malásia, até maio do ano que vem, tá? Ou seja, até maio. Então, ele já pode assinar um pré-contrato a partir do mês de... A partir do mês 9, né? Ou seja, a partir do mês de setembro agora, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outro clube. Entre setembro e outubro, tá? Dessa temporada. Então, eu ficaria de olho no Bergson também. Óbvio que não é barato. O time lá da Malásia gosta muito dele. Precisaria de uma compensação financeira. Mas seria uma indicação que eu faria. Eu vou gravar um vídeo também. Acho que já até soltei ele, tá? Eu vou gravar ele agora. Mas, às vezes, aqui no YouTube eu coloco um vídeo para sair primeiro e outro depois. Sobre opções para camisa nova. Diferenciadas, enfim, para o País Sandu nessa série B. Acho que ele já saiu. Eu vou deixar para vocês na tela final, tá? Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito dessa análise? Guilherme, é possível o País Sandu subir exatamente com esse time que tem hoje? Sem tirar nem colocar ninguém? Óbvio que sim, né? Óbvio. O País Sandu é muito grande. Até mesmo tem na força. Dentro de casa. O País Sandu engatando uma sequência. Por que não, de 6, 7 jogos com vitórias na Curuzu? Não é impossível. Contra qualquer adversário nessa série B. A questão é que essa constância ainda não veio. Muito por conta da bobeada de muitos jogadores também. Eu vejo isso no País Sandu. Alguns pontos perdidos por bobeira, por falta de experiência. Só que precisa caprichar um pouco mais. Nas contratações, não em relação a esta última janela. Acho que o País Sandu foi bem no mercado. Volto a dizer, né? A chegada do Paulo Limboia, do próprio Casares. Do Keffel também. Acho que pode ser um bom lateral esquerdo. No decorrer desta segundo ano. Tem outros bons jogadores que já estavam no elenco. O Nicolas, o Wesley Garcia, o Val, o João Vieira. O Quintana também, que se demonstrou um baita zagueiro. E já renovou para o ano que vem. Então, o País Sandu está, sim, atento no mercado. Está agindo de boa fé. Vamos colocar assim. Só que dá para sonhar com algo a mais. E para mim, seria a chegada de, pelo menos, dois jogadores diferenciados para o campo ofensivo. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever também em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. E faça sua aposta também na Esportiva VIP. A partir de R$1,00, via Pix, sem burocracia. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera.